Senhoras e senhores, aqui do Gabinete 16 do Senado Federal, fala o seu empregado público, Jorge Cajuru. De forma objetiva, eu quero registrar um agradecimento profundo ao reconhecimento desta mulher guerreira, reconhecida em todo o Brasil, a Sarita Melo, como uma das maiores bandeiras na defesa aos autistas deste país e aqueles com doenças raras. As palavras que você dedicou a mim nesta entrevista do podcast, do FRI, não é isso? O FRI, que é de um grande comunicador, de um grande profissional, que aliás se lembrou de mim da época de carreira nacional fazendo esportes na televisão brasileira. É o papo reto, não é isso? É o FRI papo reto. Muito obrigado. Eu só fiz a minha obrigação como empregado público. Eu sou apaixonado por essa causa, como você, Sarita Melo, como meu querido Marcos Mignon, como a Letícia no estado de Goiás, como a Maíra, enfim, tantas mulheres que eu conheci esses últimos seis meses e conseguimos, graças a Deus, o Romário nos ajudou demais, como senador, como relator e eu convencendo os outros senadores para que se respeite essa causa. E eu, graças a Deus, sou o primeiro político brasileiro, o primeiro da história a criar um hospital de doenças raras e um Instituto dos Raros em Goiânia. Serão os primeiros do Brasil. O Instituto dos Raros Cristiane Toledo, para autistas e raros, já inaugura agora esse ano com a verba financeira que eu dediquei para que se inaugurasse e comprasse todos os equipamentos. Já o Hospital de Doenças Raras, também outra verba minha encaminhada para a Prefeitura de Goiânia na parceria com o Prefeito Rogério Cruz, no primeiro semestre do ano que vem, também no setor Jaó, vai acontecer esse fato inédito e rapidamente aqui eu fico muito feliz porque outros dois senadores telefonaram e disseram Cajuru, nós queremos o Romário no Rio de Janeiro, a Mara Gabrila em São Paulo, Cajuru, nós queremos o mesmo Hospital de Doenças Raras e esse mesmo Instituto de Raros e Autistas que você conseguiu criar no Estado de Goiás. Queremos tudo igual, Cajuru. Então, que outros senadores sigam esse exemplo e que façam o mesmo. Com as palavras, a Sarita Melo e, de novo, linda, não precisa me agradecer. Minha obrigação. Um beijo. Não dá, mas como a gente foi muitas vezes lá, eu sei que verdadeiramente tiveram ali pessoas parceiras. Ele foi um, Cajuru foi um. Cajuru foi um parceiraço. Cajuru não tem o que falar, gente. Ele vive a causa, ele respira. Ele é extremamente ético. Você conhecia ele antes? Não, eu conheci lá em Brasília. Lá em Brasília. É, eu conheci da TV, né? Você conhecia da TV? Sim. Quando ele comentava esporte, o bicho era bruto. Falavam as verdades. Para mim, assim, é bom em tudo que faz verdadeiro, íntegro e, assim, muito ligado à causa, sabe? com a atenção